E agora a gente recebe aqui no 100% Motor o Kleber, que vai falar para a gente um pouco sobre importação de carros antigos. Kleber, primeiramente, bem-vindo aqui ao nosso programa. Conta para a gente como que funciona para você importar um carro, um carro antigo, como que funciona das legislações, de imposto? Hoje a importação de carros antigos só dá para mais de 30 anos, então você pode importar um carro com mais de 30 anos para efeitos de coleção. Então você tem que ser filiado a um clube, você tem que pertencer a um clube de carros antigos para poder fazer essa importação. Você pode fazer tanto direto essa importação, se você tiver conhecimento e a capacidade de comprar o carro lá e fazer todo o trâmite de pagamento de imposto, enfim, de tudo que é necessário para fazer a importação. Ou se não, você contrata um despachante aduaneiro, que é o caminho eu acho que mais fácil. É um pouco mais caro, o despachante vai ter o ganho do trabalho dele, mas eu acho que mais fácil e mais rápido. A parte de imposto depende muito da qualidade do carro. Hoje para você importar o carro você tem uma tabela, onde você tem uma nota de 1 a 5, sendo um carro extremamente original e pronto, e 5 um carro para fazer. Dentro dessa tabela tem uma variação da tarifa do imposto. O carro com mais coisas para fazer, teoricamente vai ter um imposto um pouco mais em conta, e o carro pronto, um imposto um pouquinho mais alto. E aí dentro dessa faixa você vai fazer a importação do carro. Você contratando um despachante aduaneiro, o seu único trabalho vai ser de localizar o carro, achar, se você quiser o despachante mesmo faz isso por você, ele vai te dar essa assessoria. E aqui no Brasil você vai fazer toda a parte de cartório, procuração, reconhecer firma de um monte de documento, passar para ele e fazer o pagamento através de um banco, que você faz uma remessa do dinheiro para o importador para ele poder comprar o carro. Basicamente seria isso, tem mais detalhes nesse meio, mas basicamente é isso. Bacana. E quais carros que você já trouxe para o Brasil? Eu trouxe dois carros de uma moto. Eu trouxe um Charger americano, 68, um outro Dodge, um Dodge Dart conversível 67, e uma moto da minha, uma Suzuki 79. E esse processo da importação, ele demora mais ou menos quanto tempo? Até você escolher o carro que eu quero, até ele chegar na minha mão? Eu vou te dar o prazo dos meus exemplos, dos três veículos que eu comprei. O primeiro, que foi um Charger 68, eu comprei esse carro em 2008, eu comprei o carro dia 31 de maio de 2008, e o carro chegou 3 de setembro de 2008, ou seja, deu três meses aí, junho, julho, agosto, quatro meses, vai, passou um pouquinho. Foi rápido, eu acho que foi rápido, até pelos amigos que trouxeram também, é mais ou menos esse prazo. Já o Dart, que eu trouxe em 2012, demorou seis meses, já foi um tempo um pouquinho mais longo, e a moto também demorou em torno de cinco meses. Então eu acho que hoje, na média, é em torno de quatro a seis meses para poder fazer a, desde compra do carro lá, até o carro chegar na tua casa aqui. O porta a porta que eles falam, você comprar o carro lá e o carro chegar na tua casa. Legal, e hoje, com o dólar um pouquinho mais alto, compensa trazer o carro ou fica muito caro? Aí vai depender do modelo, ou o modelo ou da paixão. Se o cara achou o carro, que é o carro da vida dele e está disposto a pagar, ele vai trazer. Agora, pensando numa parte comercial, não está valendo a pena. Quem quer pegar para revender mesmo aqui no Brasil? Nem tanto para revender, vamos supor, o cara quer comprar um carro, um modelo que aqui no Brasil tem também para vender. Vamos falar que tem alguns modelos que já estão aqui, estão rodando, mas o cara quer comprar um carro de fora. Agora, se ele fizer essa conta, talvez compense comprar o carro aqui já, que tem algum logista vendendo, algum cara que mexe com um carro antigo vendendo. Acho que o carro vai ficar até mais barato do que você fazer o processo de importação. Isso se for um carro mais comum, um carro que tem aqui no Brasil, como alguns modelos que vieram mais. Agora, se for um modelo específico, um carro que só achou lá uma cor, um modelo ou uma motorização que ele está em busca e achou só lá, e vai valer a pena, ele vai trazer, aquele carro é único, ele vai conseguir trazer. Mas eu acho que hoje, se for um carro mais comum, como o Mustang, Corvette, apenas uns dois exemplos que me vêm na cabeça. Tem muito mais aqui que veio nesses processos de importação desses últimos 10, 15 anos. Acho que de repente compensa mais comprar aqui do que lá. Legal, Kleber. E também a gente vai mostrar agora um dos carros que você importou, que é o Charge, né? O Charge é 68, americano, motor Big Block, 440, motor Bloco Grande, que eles chamam lá, né? É um carro, uma configuração bem legal, preto com interior vermelho. Então a gente vai dar uma volta nele agora, confira. E conta pra gente a história, como foi que você achou ele e por que você quis trazer? Então, esse carro é assim, esse carro é um sonho de infância. Na Sessão da Tarde aqui no Brasil, nos anos 80, quem é da minha idade mais ou menos, vai lembrar. Passava um filme na Sessão da Tarde, chamava Bullet, com o Steve McQueen. Ele era um policial, que ele tinha um Mustang verde e ele perseguia um bandido que tinha um Charger preto. E essa cena de perseguição é muito emblemática. Ela foi a maior cena de perseguição do cinema durante muito tempo. Só perdeu aí, acho que nos anos 2000, pra um outro filme. Então, pra mim, que sempre gostei de carro, era legal de assistir, porque mostrava muito os carros americanos, né? Aquela perseguição, batida e tal. E o bandido tinha um Charger 68 preto, que me chamou muita atenção. E aí, com o passar dos anos, né? Eu sempre me interessei por carro, carro antigo e tudo mais, eu e meu irmão. E aí fui atrás pra saber se aquele modelo tinha no Brasil e tudo mais, e não tinha. Esse carro era muito difícil aqui. Esse carro, até onde a gente tinha notícia, era um carro só que veio pra cá em 68, numa promoção de um achocolatado, da Todd, que fez um sorteio de um carro desse. E que não tinha notícia de outro. Então, ficava muito difícil tê-lo, né? Só tinha um e não sabia na mão de quem que estava. Então, ficava muito difícil de ter. Lá, pelos meados dos anos 2000, eu tomei conhecimento da importação, que poderiam trazer carros com mais de 30 anos e tal. Aí eu comecei a me interar do assunto, como é que podia acontecer, como é que era. E aí, um amigo meu de Campinas importou um carro em 2004 ou 2005, e aí eu vi que realmente dava certo, que dava pra trazer. E aí ele me indicou, inclusive, o despachante aduaneiro dele. E aí eu comecei a procurar esse carro nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil realmente não tinha. E aí eu, procurando no Ebay, que era o site mais fácil de procurar, né? Comecei a procurar o carro nos Estados Unidos e achei esse carro no estado de Nebraska, que era um carro com a motorização que eu queria e tal, porém não era preto, que eu queria preto. Eu estava sempre buscando um preto... Igual do filme mesmo. Do filme, pra ficar igual. Só que eu nunca achei um preto que dava nas minhas condições. E aí eu acabei achando esse carro que era branco. Daí eu acabei optando de comprá-lo e quando chegou no Brasil, ele acho que chegou em setembro e em janeiro já estava pintado de preto. Não demorou nem seis meses, a gente já mudou a cor. Pra ficar igual do filme, pra matar o sonho mesmo. E aí foi quando eu comprei esse carro nos Estados Unidos em 2008, mas eu comprei através do site, né? Eu comprei aqui no Brasil, no site, eu achei o carro, passei o site por esse despachante aduaneiro que foi atrás, fez a compra do carro lá, trouxe o carro pro escritório dele que era em Miami, se eu não me engano, e aí mandou o carro pro Brasil. Eu não fui até lá pra comprar, eu comprei aqui e ele que fez todo o trâmite lá. Legal. Obrigada, Kleber, por você ter vindo aqui. Obrigado a vocês. Por ter mostrado pra gente o seu carro e parabéns. Obrigado, mais uma vez. Espero rever você de novo aqui no nosso programa. Com certeza, será um prazer. E você continua com o 100% motor. Obrigado a vocês.